Bom, quero falar mais uma vez com vocês, meus amigos, os policiais militares, os militares de São Paulo, reafirmar o nosso compromisso com a previdência dos policiais militares. Meu adversário fala em alterar a paridade. Eu não vou permitir que se altere essa paridade. O policial precisa da segurança da sua aposentadoria, quando ele vai ter o seu descanso merecido. Ao mesmo tempo, nós queremos garantir para as pessoas o plano de carreira, em especial para os soldados que precisam desse plano de carreira, os praças que eles têm reivindicado isso há muitos anos. Nós vamos dar toda a atenção para esse plano de carreira. Eu sei que está há muitos anos que não foi encaminhado isso para a Assembleia. E para finalizar, a questão também da gratuidade no transporte coletivo. Hoje o policial muitas vezes tem que se identificar para poder ter esse transporte coletivo. O Major Costa e Silva tem a ideia de fazer um passe único, que a gente pudesse ter um cartão, que pudesse garantir a gratuidade, que na verdade é descontar e evidentemente que os outros subsidiam isso, mas sem expor o policial, porque ele fica um alvo dentro de um coletivo, quando ele se identifica como policial na frente das outras pessoas. E esse é um formato que eu achei muito boa ideia. Vamos pensar em como adaptar isso para São Paulo. É isso, Major? É isso, Governador. Porque nós militares somos diferentes, então precisamos sim de um tratamento diferenciado. Dia 28 vamos votar 40, não é não, Governador? 40 porque o militar, ele preserva e ele preza a verdade e a não traição. E é isso que vocês sabem que podem contar comigo. 40 neles.